Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Hoje vamos fazer um mergulho profundo aqui no tema que já vem sendo desenvolvido no canal. Hoje ramificando para a geometria natural, geometria sagrada. No que diz respeito à construção de sistemas de organização humana e de relações humanas. Para nós podermos inspirar formas mais elevadas, mais finas, de modelos civilizacionais, de projetos positivos. É bom que nós tenhamos alguma noção de como funciona este mundo, este reino, como algumas pessoas gostam de chamar, onde nós estamos, a Terra. Quais os princípios básicos com que funciona esta realidade? Temos vindo a estudar aqui no canal o ponto de consciência, como sendo o que verdadeiramente somos, é a essência de o que somos, verdadeiramente. O ponto de consciência não tem forma, não tem dimensão, não tem movimento, mas pode ter uma coordenada geográfica. O que nós estamos vendo aqui nesta primeira imagem representa algo que não existe, que é um ponto. Nesta apresentação, eu vou mostrar algumas imagens para fazer um desenvolvimento mais intuitivo de como funciona esta realidade, para que possamos inspirar, partindo da percepção da nossa real natureza espiritual, que é a consciência, conseguirmos intuir sistemas de organização civilizacional, para criação de alimentos, para construções, para sistemas, para sistemas hídricos, para organização mesmo de sistemas administrativos, porque para nós conseguirmos sonhar, porque ainda estamos nessa fase de sonhar, de querer, desejar uma civilização mais pacífica, mais justa, mais amorosa, em harmonia com a natureza, mais feliz, é bom que nós tenhamos conhecimento sobre as bases desta realidade onde nós estamos vivendo. Porque só entendendo como funcionam as forças da natureza, como nós mesmos funcionamos, é que podemos encontrar formas criativas, positivas, de criar civilizações superiores. Existem muitos debates sobre modelos civilizacionais, modelos sociais, mas nenhum deles terá sucesso permanente, ou pelo menos de longa duração, se as pessoas que constituem tal sistema civilizacional não tiverem um coração mais purificado, e uma mente mais afinada, mais inteligente, dentro dos conhecimentos, das forças com que a natureza funciona. Hoje em dia, nós vemos que existe muita tendência para violar os princípios da natureza, alterar a própria natureza, em vez de buscarmos entender como é que podemos, através da natureza, chegar à saúde, chegar a princípios de organização, de construção mais eficazes. O que nós estamos vendo, através dessas violações, como por exemplo, mexer em sistemas genéticos, mexer em sistemas até montanhosos, através da captação inconsequente de minérios, é uma destruição imensa, uma falta de respeito com a natureza, uma falta de respeito com o sagrado daquilo que é natural. Isso precisa ser recuperado de uma forma mais sensível e, para isso, é preciso haver estudos um pouco mais avançados, estudos que podem ser chamados de estudos superiores. Nós vamos estudar aqui princípios de geometria, que são geometria matemática, mas também são geometria espiritual, que são aplicadas a princípios energéticos, de vibração e de relações humanas, para que possamos, então, inspirar escolhas melhores. Existe esse lado prático do que nós vamos ver aqui. Vamos ver alguma série de imagens que nos vai transportar através dessa viagem, de dimensões. Vamos ver animações, para podermos visualizar um pouco melhor o que está sendo mostrado e, também, depois, irei mostrar o início de um vídeo onde será mostrado, de uma forma mais concreta ainda, alguns princípios geométricos básicos da nossa realidade, para que possamos, também, nos entender um pouco melhor. Então, eu vou começar por fazer aqui a apresentação, começando por esta imagem, que erradamente mostra um ponto. Um ponto, mesmo a nível matemático, ele não tem forma, ele não tem dimensão, logo, ele não se vê. Mas existe um ponto, que é uma coordenada no espaço. A consciência, a mente, que não é a consciência, mas a consciência pode ter uma coordenada no espaço. A partir do momento que a consciência única se torna uma coordenada no espaço, ela torna-se uma mente. Ela torna-se um ponto de observação do todo. Um ego, essencialmente, é isso. Na forma mais essencial, mais simples, é isso. O ego é um ponto de observação do todo. O todo é o todo, o todo, tudo se apercebe, em todo lugar está. Se nós criarmos um ponto específico de observação, existe, então, uma referência espacial que dantes não existia. Imaginei-o todo como sendo vazio. O vazio não é o nada. É consciência. É pleno de consciência. Se existir apenas consciência, o espaço não existe. A partir do momento que nós colocamos uma coordenada, um ponto de observação, a consciência cria um ponto de observação. Nasce o espaço. Porque passa a existir um ponto de referência. O espaço nasce a partir do momento que surge um ponto de observação. Podemos dizer que o primeiro ego que surge é o primeiro ponto de observação do todo. O ponto, ele é 0D. Tem 0 dimensões. Ele não tem altura, nem comprimento, nem altura. Ele tem 0 dimensões. Não tem forma, não tem dimensão, não tem movimento. Mas se nós colocarmos um outro ponto que, supostamente, estas imagens que nós estamos vendo aqui, neste momento, elas são erróneas. Elas não representam, não dá para conseguir representar fidedignamente isso que eu estou falando. tendo em consideração que um ponto não tem forma e não tem dimensão, surgindo um segundo ponto ao lado dele, surge uma reta. Mas isso é errado pensar assim. Porque uma reta são muitos pontos seguidos. Muitos pontos seguidos. Mas a partir do momento que surge o primeiro ponto ao lado desse outro ponto, começa a surgir a noção de distância. Aqui e ali. Porque o ponto de observação, o primeiro ponto de observação, vamos voltar a eu, só um ponto de observação, só existe aqui. O ali não tem qualquer referência. Só existe a referência do aqui. Vamos nos colocar como C. Nós somos este ponto. Nós somos o ponto que observa. Enquanto observamos o todo, a consciência única criou um ponto de observação. Uma coordenada no espaço. O espaço não mais deixou, não mais é vazio e passou a ter uma coordenada geográfica. Mas só existe o aqui. A partir do momento que se toma uma noção do ali surge um ponto imediatamente a seguir. Podemos então trazer uma imagem também errónea que é esta, é a reta. A reta só tem uma dimensão que é a largura. Ainda não está materializado nesta realidade que nós vivemos. Tridimensional, de comprimento, altura e largura. Podemos ver que existe então do primeiro ponto de observação surge o observado. Aqui já não existe só um observador. Existe um observador e um observado. Ambos podem ser observadores, ambos podem ser observados. Se olharmos estes pontos como sendo dois egos, duas mentes, vamos dizer que somos nós aqui. É uma pessoa que não é pessoa, não vamos chamar pessoa ainda, porque é um ponto só, consciente, mente, observador, que observa um ou outro. Então os dois podem ser observadores, os dois podem estar a ser observados. Só que ainda não dá para interagirem um com o outro. Pelo menos não da forma que nós interagimos aqui nas três dimensões, que é para aqui que nós estamos caminhando. Porque eles aqui ainda só têm uma dimensão que é a largura. Então reparem que nós conseguimos interpretar estes princípios matemáticos em termos de relações entre egos, entre mentes, entre inteligências. Neste caso aqui a inteligência ainda não se desenvolveu muito, porque ainda não teve muita experiência. Ela só está tendo a experiência de ser observador e de ser observado. Ainda não há movimento aqui. Vamos acrescentar um terceiro ponto de visão. Surge um terceiro ponto de observação. Então nós temos aqui três egos. Estes egos são pontos de observação no espaço. Duas dimensões surgiram. Largura e altura. Mas ainda aqui nós já conseguimos colocar um movimento. Se nós rodarmos, começarmos a fazer este triângulo rodar, já consegue surgir um movimento. Na primeira, vamos entrar aqui para trás. neste aqui, talvez também o movimento possa surgir. Eles andarem só na largura. O movimento aqui também já pode existir. Mas é um movimento muito simples, apenas na largura. Ele não anda na altura nem no comprimento. Aqui, ele já pode se movimentar em largura e em altura. Mas ainda não tem profundidade. Uma pergunta para fazer um exercício mental agora. Pensem numa coisa que tenha duas dimensões aqui na nossa realidade que vocês conheçam. Ora, tudo o que nós conhecemos aqui, tudo tem três dimensões. Tudo comprimento, altura e largura. mas existe pelo menos uma coisa aqui que tem duas dimensões apenas. Que coisa é essa? É a sombra. A sombra só tem duas dimensões. se vocês olharem aqui onde vocês estão deve haver alguma sombra de alguma coisa da luz da casa batendo nos objetos. Alguma coisa deve ter sombra aí perto de vocês. Essa sombra está batendo no chão, está batendo na parede. Vocês observem a sombra. Ela não tem, por exemplo, se ela estiver na parede, ela não tem profundidade. Ela só tem largura e altura. É isso que nós estamos vendo aqui. A sombra está nesta dimensão. Nós não conseguimos mexer na sombra. Certo? Nós não conseguimos mexer na sombra mesmo. Ir lá, por exemplo, aqui eu estou vendo uma cadeira fazendo sombra na parede. Eu não consigo na sombra da cadeira e mexer na sombra da cadeira. Eu só consigo mexer na cadeira tridimensionalmente. Nesta lógica, eu vou já avançar um pouquinho aqui neste princípio, nesta lógica, se a sombra que tem duas dimensões, ou seja, são três pontos de referência, se a sombra ela é, como o nome indica, é a sombra de três dimensões, certo? Se a sombra que bate na parede é a sombra de um objeto com três dimensões, então o objeto de três dimensões também pode ser a sombra de um objeto em dimensões mais elevadas, de quatro dimensões, de cinco, oito dimensões. Vale a pena repetir isto. A sombra que tem duas dimensões, ela é a sombra de um objeto com três dimensões. O objeto com três dimensões, ele também pode ser a sombra de um objeto com mais dimensões. Mas vamos continuar no simples, aqui, em duas dimensões. Vamos acrescentar um quarto ponto, aqui. Quando surge o quarto ponto, nós colocamos a profundidade. Então, neste desenho que vocês estão vendo aqui, deixem-me aproximar um pouquinho mais a imagem. Eu aproximo, mas quando eu tiver que mudar a imagem, aí ela volta ao mesmo tamanho. Mas está desse tamanho mesmo de propósito. Então, quando é colocado um quarto ponto, surge a profundidade. Então, o que nós estamos vendo aqui é o surgimento do primeiro objeto tridimensional possível. Não conseguimos ter um objeto tridimensional, nesta nossa realidade que nós conhecemos, mais simples do que este. Este é o objeto mais simples que nós conseguimos ter. Este é o primeiro sólido platónico conhecido. Nós já vamos chegar lá para saber o que é sólido platónico. Agora vamos noutra direção. Quando nós vemos esta pirâmide triangular, nós conseguimos começamos a pensar este é o tijolo básico da realidade onde vivemos. Olhem bem este conceito que eu vos estou trazendo. Este é o tijolo básico da realidade onde nós vivemos. Todas as formas que existem aqui na Terra, todas as formas partem deste tijolo. Só que todas precisam de ter como princípio os sólidos platónicos que nós já vamos chegar lá. Então, uma das possibilidades que nós temos ao trabalhar com estes tijolinhos é colocar, por exemplo, um triângulo, o tetraedro, por baixo do outro. Então, nós criámos aqui uma forma diferentes, já ganhámos outro ponto, estamos na tridimensionalidade já juntando peças, os tijolinhos mais simples desta realidade, procurando colá-los uns aos outros. Isto que eu vos estou mostrando é o princípio básico de estudos avançados que têm sido desenvolvidos já há muito tempo, por diversos matemáticos e físicos, e hoje estão em níveis muito avançados de estudos. Existe uma equipe que se chama Quantum Gravity Research, que já legendei um vídeo deles, que está no canal Daniel Simões, eu legendei talvez em 2018, 19, mais ou menos, mostrando, onde eles explicam mais ou menos o trabalho que estão fazendo, a base, a base do trabalho que estão fazendo. quando nós começamos a olhar para este princípio matemático e reparem que nós começámos lá atrás como um ponto de observação como sendo um ego, como sendo uma mente, a mente observador, surge o primeiro observador no espaço, o espaço era vazio, mas não era o nada, era consciência, plena em tudo. Surge então o primeiro ponto de observação, o primeiro ego que observa, ele observa, mas nada existe para ser observado, ele contempla o nada. Surge então um segundo ponto de observação e o observador passou a poder ter algo para ser observado e passou também a poder ser observado. E a partir daí começa a multiplicidade de dimensões, de percepções, até chegarmos aqui onde nós estamos, na percepção tridimensional da realidade. Compreendemos que o tetraedro, este aqui, é o sólido mais simples que pode ser construído nesta realidade tridimensional. E a partir deste sólido começamos a pensar como é que nós podemos pegar neste tijolinho básico desta realidade e começar a encaixar, tipo um joguinho de criança, encaixar estas formas geométricas. O que é que nós conseguimos fazer com isto? Então, aqui eu apresento-vos esta possibilidade de colocar ele por baixo. Mas depois de colocar ele por baixo, podemos começar a colar alguns ao lado, à volta, para ver o que é que dá e é aqui que a brincadeira começa a ficar mais séria em termos matemáticos. Então, na próxima imagem, eu trago já uma complexidade, porque acredito que as pessoas que estão assistindo são pessoas inteligentes, entendem perfeitamente aquilo que estou dizendo e então já trouxe bem um salto mais em criar formas geométricas de diversos pontos geométricos conectados uns com os outros podendo formar estruturas geométricas mais complexas. Isto que nós estamos vendo aqui pode ser um sistema de relações humanas, pode ser um sistema de construção de cidades. hoje em dia nós não temos cidades construídas de formas inteligentes ou pelo menos até há bem pouco tempo é tudo um pouco caótico, mas como nós já estivemos vendo em vídeos passados e vimos também em vídeos de outros canais de outros autores as cidades as capitais elas podem e foram construídas dentro destes princípios de conhecimento de como é que a natureza e as forças da natureza visíveis e invisíveis elas funcionam. Então o que nós estamos vendo aqui já é uma estrutura complexa de organização de tetraedros e não só. Aqui nós já vamos começamos a nos aproximar dos sólidos platónicos para organização sempre dentro desse prisma que é isso que eu estou querendo trazer. Trazer o entendimento destas conexões entre diversas pessoas entendendo os princípios geométricos de organização de funcionamento da natureza para gerar relações humanas e organizações humanas. Podemos ver por exemplo esta imagem são diversos triângulos mas ela é uma imagem 2D do encontro de diversos tetraedros que é por aqui que agora nós vamos entrar e vamos ver algumas imagens interessantes neste aspecto. Aqui começamos a procurar encaixar estes tijolinhos de uma forma que funciona e como nós depois vamos ver mais a seguir não dá para encaixar perfeitamente estes tijolinhos e então surgem algumas lacunas matemáticas que são muito interessantes e que geram uma série de questões que têm vindo a ser estudadas. Aqui podemos ver mais estruturas vou aproximar aqui a imagem para podermos contemplar um pouco melhor ela não tem muita nitidez eu tirei estas imagens do site do Quantum Gravity Research que é pesquisa de gravidade quântica e é um projeto que está trabalhando no acelerador de partículas CERN na Suíça eles ainda não estão trabalhando no próprio CERN fazendo experiências a nível prático eles estão há cerca de sete anos trabalhando só a parte matemática ainda estão trabalhando só a parte matemática ainda não chegaram ao ponto de dizer assim então vamos aqui experimentar isto no acelerador de partículas eles ainda não chegaram nisso então toda a base de estudo deles que está disponibilizada na internet com muitos vídeos e vídeos muito complexos tem muita coisa lá que eu não consigo entender eles apresentam e têm estas imagens ou seja isto aqui o que nós estamos vendo se olharem aqui para o meio por exemplo onde se tem branco nós vemos que isto que está aqui foi o que eu desenhei há pouco então o que nós vemos aqui tudo é encaixes de tetraedros tetraedros se encaixando uns nos outros de forma 2D ou 3D ou 4D 8D como depois nós vamos ver um pouquinho lá mais adiante apesar de eu ainda não ir mergulhar na questão de outras dimensões então o que nós já estamos aqui a inspirar isto são inspirações a inspirar formas criativas de relações humanas de organização até de agricultura de construções de casas de cidades baseados nos princípios da geometria matemática da própria matemática que é a base do universo podemos olhar outra imagem aqui também construída a partir de tetraedros e assim isto que está aqui tem representação matemática existe a representação matemática disto que nós estamos vivendo aqui e mais uma vez isto pode serve de inspiração para organizações relações humanas construções e administração de várias coisas a nível de energia transportes um bocado o que nós estamos vendo aqui é a cidade de Paris vista de cima ora vejam bem como é que está organizado isso aí a cidade de Paris é muito antiga nós que já andamos a estudar estruturas estreladas já andamos olhando para a mentira histórica com cerca de 200 300 anos que a história que nos conta está há 300 anos ela está muito errada muito errada mesmo nós já entendemos porque é que está porque é que esta cidade está assim porque ela não foi construída por quem dizem que foi construída ela foi construída por inteligências que conhecem os princípios matemáticos das forças da natureza reparem que o que está aqui representado são triângulos e tetraédros organizados hoje já foi muita coisa alterada aqui ao longo da história mas muita coisa continua de pé do original acho que meio parto e vemos centros pontos tal e qual como nós estávamos vendo naquela outra imagem lá atrás e a partir destes pontos eles são conectados para centros energéticos geometricamente alinhados com inteligência ora nós também já vimos que muitas destas cidades praticamente todas elas estavam organizadas dentro de princípios hídricos então talvez a gente deva estudar um pouquinho mais sobre a questão do ponto de consciência e as relações humanas que geométricas podem ser desenvolvidas através a partir de um ponto de percepção ora isto são estudos superiores porque considera a existência do sentimento de união porque um ponto de consciência um ponto egoico de observação que é o que cada um de nós é como Daniel como Tiago como Leil como cada um de nós é um ponto egoico de observação da consciência única se nós desde criança começarmos a ser habituados a nos sentar ali junto com os nossos amiguinhos fechar os olhos e nos aperceber da nossa real presença chega uma hora que dá o estalo e nós apercebemos que tem uma única consciência ali somos todos um e o mesmo não existem muitos ali isso é uma ilusão que é apercebida pela atenção que fica só focada na tridimensionalidade quando nós tiramos a atenção para o centro onde não tem forma não tem dimensão e não tem movimento apercebemos que somos que somos todos um e o mesmo a partir daqui nós começamos a criar conexões com outros pontos egoicos de observação e experimentação da realidade de outra forma começamos se nós desenvolvermos o conhecimento dos princípios geométricos e matemáticos com que funciona esta realidade começamos a desenvolver essas relações dentro de uma espontaneidade natural de sentimento de convívio mas com outras percepções outras inspirações que nos transportam para dar significado ao encontro de cada um de nós quando nós nos encontramos não é por acaso mas quantas vezes nós nos encontramos para desenvolver projetos desenvolver ideias positivas ao redor desses encontros e muitas vezes isso não acontece porque falta este conhecimento de interconexão geométrica das forças da natureza como é que elas estão conectadas umas com as outras quem constrói uma cidade como esta que nós estamos vendo aqui não a constrói assim à toa não é porque fez uma brincadeira geométrica não é porque tinha conhecimento superior sobre o funcionamento da natureza e construiu uma cidade com base nesse tipo de conhecimento vamos avançar aqui para esta apresentação é um é apenas um movimento que mostra diversos tetraédronos encaixados uns nos outros podemos ver que vou aqui colocar repetindo podemos ver que eles não se encaixam perfeitamente assim do jeito que nós estamos vendo aqui se nós colocarmos a ponta deles todas no centro eles deixam lacunas no meio e isso é muito interessante em termos de estudos matemáticos porque o que se observa é que quando existe também uma uma conversão dos objetos de de uma dimensão para uma dimensão superior existem lacunas no meio não se consegue fazer essas conversões de forma exata e essas lacunas que ficam no meio eu pessoalmente não vi ninguém ainda falar sobre isso dentro destes projetos mas estas lacunas que existem entre estes objetos materiais tridimensionais é consciência é o espaço que existe entre as relações humanas por isso é que eles não podem se encostar e ficarem encostados porque precisa haver um espaço para que possa haver o dinamismo do movimento haver um movimento de consciência entre cada um desses objetos e isto desenvolve estudos muito interessantes que não vou entrar por aqui porque é muito complexo e nem eu tenho conhecimento para mergulhar muito o fundo consigo mergulhar um pouco dentro destes estudos mas para chegar no nível em que estes caras estão a nível desses matemática ainda tem que pedalar muito então nós vamos aqui agora olhar deixa eu ver se é agora a seguir pronto isto que está mas aqui já vou complicar peraí que eu não vou entrar por aqui não deixa eu ver aqui nós vamos aqui olhar este vídeo deixa-me antes de nós olharmos opa antes de nós olharmos este vídeo eu vou tirar o som aqui e vou dar aqui uma olhada para ver se ninguém me mandou alguma pronto está toda a gente me ouvindo legal ok então o que está sendo mostrado aqui esta sequência este senhor é um matemático que ele vai nos mostrar uma série de coisas interessantes eu tirei o som que não vale a pena eu vou mais ou menos dizer o que ele está dizendo e ele começa por fazer um jogo para quem gosta de brincadeiras com números ele diz-nos assim isto é uma sequência tem o 5 o 6 o 3 o 3 e ele pergunta e agora qual é o próximo número isto para quem trabalha com lógica e coisas assim diz assim sei lá não sei e aí ele diz outro 3 outro 3 como assim então mas que número e ele diz outro 3 e outro 3 então mas que sequência é esta uma sequência muito estranha essa aí 5 6 3 3 3 3 3 qual é a lógica disso aí então o que ele está mostrando aqui deixa-me dar aqui um pouquinho o que ele está mostrando aqui esta sequência fica muito estranha porque quem gosta assim pensar em números quando nós criamos assim sequências de números procuramos encontrar uma lógica por exemplo vamos somar sempre 2 a um número anterior então fica 0 2 4 6 8 10 então se nós virmos 0 2 4 6 8 10 nós deduzimos que o próximo número será 12 e que o próximo será 14 então existem várias sequências assim de combinações de números que têm a lógica mas de repente surge este aqui ele apresenta 5 6 3 3 qual é o próximo e o moço até diz não sei 7 e ele não é 3 e 3 e 3 e 3 e espera aí que sequência é essa aí que ele está mostrando então eu vou já dizer o que é que ele está mostrando ele está mostrando a quantidade de sólidos que existe em cada uma das dimensões então o que ele está dizendo é que na nossa realidade de 3 dimensões existem 5 sólidos que são os sólidos platónicos numa realidade 4D existem 6 sólidos e acima de 4D só existem 3 sólidos porque isto é deduzido matematicamente não é? isso porque nós aqui na realidade de 3 dimensões estamos a trabalhar com sombras a partir do momento que nós começamos a estudar uma quarta dimensão estamos a estudar a sombra da 4D na 3D então pode haver erros e quanto mais nos afastamos para dimensões superiores mais erro pode haver de interpretação mas o que se está observando através deste estudo desenvolvendo estes sólidos é que as realidades superiores começam a ter só tudo 3 3 3 3 3 isso é muito interessante como assim? e ele vai-nos aqui mostrar algumas coisas para nós entendermos como é que se chega nesses sólidos platónicos o que são e como é que se chega nesses sólidos eu vou aqui avançar um pouquinho então deixa eu ver aqui pronto ele vai-nos mostrar um tetraedron tetraedron é aquilo que eu estava mostrando a vocês vai-nos mostrar o cubo o octadron octaedron desculpem o dodecaedron tudo sólidos platónicos que são 5 sólidos platónicos e o ecosaedron porque é que estes são sólidos platónicos? como é que se chegou nestas formas aqui? reparem bem o que é que se está dizendo aqui que existem apenas 5 sólidos platónicos sólidos que são estes que estão aqui vou parar a imagem aqui um pouquinho não existem mais do que estes sólidos como assim? o que é que isso quer dizer para a nossa realidade? o que é que isso significa para nós? nós que estamos aqui também pensando em termos de relações humanas em termos de organização de civilizações e pensamentos um pouco no encontro de soluções para o mal humano digamos assim não é? o que ele vai nos mostrar é que os sólidos platónicos eles são quando se pega em formas geométricas e se cola essas formas geométricas umas nas outras elas fecham e formam um sólido fechado por exemplo quando nós pegamos aqui no triângulo neste triângulo que foi aquilo que eu mostrei no início que se começarmos a colar eles ele vai mostrar isto aqui de uma forma bem legal mas eu faço já a introdução que fica depois até mais fácil de entender quando pegamos nestes triângulos e colamos uns nos outros conseguimos fechar completamente este sólido aqui por baixo pelos lados fica completamente fechado quando pegamos no mesma forma que está aqui conseguimos fazer outros sólidos deste aqui por exemplo aqui com o triângulo o mesmo triângulo que está aqui conseguimos fazer este que está aqui ou este certo se pegarmos nestes triângulos que está aqui neste triângulo e colarmos eles os quatro conseguimos colocar outro por baixo certo se pegar nesta forma que está aqui e colar outra por debaixo dela nós temos um outro sólido ou seja usamos só uma forma geométrica de duas dimensões digamos assim mas conseguimos criar sólidos fechados mesma coisa com um cubo todos os lados do cubo são iguais pegamos no cubo e fechamos o cubo com os lados todos iguais ou seja um sólido tem os lados todos iguais quando nós olhamos aqui este triângulo aqui é o mesmo que foi usado aqui no tetraedro e ele pode ser colado de outras maneiras e conseguimos também com um pentágono conseguimos pegar um pentágono começar a colar os pentágonos uns nos outros e eles conseguem fechar completamente num sólido mas não se consegue fazer mais sólidos com mais nenhuma forma descoberta até agora nada isso é muito interessante então existe aqui um limite para uma verdadeira harmonia matemática e geométrica vamos seguir em frente para ele vai nos mostrar isso de uma forma bem mais como é que se diz escolástica talvez este é o dodecaedro reparem bem todas as formas que estão ali são iguais são pentágonos uma forma geométrica de cinco lados o que ele nos está mostrando aqui por exemplo com o triângulo vamos começar com o triângulo o triângulo pode ter quatro cinco e aí seis formas o que ele está mostrando aqui é o o crescimento da quantidade de lados de um de uma forma geométrica tem três quatro cinco lados seis lados sete oito e começa a crescer crescer e no infinito vira um círculo certo então ou seja começa com três lados não é que é o aí quatro cinco seis sete e a partir daqui oito oito até chegar no infinito chega num círculo perfeito então o que se faz para conseguir chegar nos sólidos é começar a colar essas formas todas então o que ele está aqui mostrando é que aqui não me lembro bem já o que ele estava dizendo é que aqui este infinito representa essa assim em duas dimensões é isso que ele está dizendo já me lembrei que na 3D isto que está aqui embaixo é a dimensão é 3D existem 5 sólidos platónicos na 4D existem 6 sólidos possíveis na 5 6 7 D 8 por ali a fora tudo 3 só existem 3 sólidos possíveis mas na 2D em duas dimensões é infinito em duas dimensões nós podemos acrescentar lados e lados cada vez mais lados numa forma geométrica até chegar no círculo e quando só tem um D só tem um que é aquilo que eu mostrei da largura e o ponto que também só tem um que é o ponto em si então essa sequência vamos aqui olhar a sequência outra vez é muito interessante que começa com 0D só tem uma dimensão um sólido que é o ponto nem sólido é nem existe só tem a coordenada geográfica que é um não uma dimensão e e aqui este aqui é quando tem a linha uma linha só de uma dimensão só tem largura só consegue fazer uma coisa não consegue fazer mais mas quando se tem duas dimensões que já é quando surge o triângulo já se consegue começar a criar formas que é o que nós desenhamos no papel que é em duas dimensões pronto ele depois a partir daqui ele vai nos mostrando trabalhar agora mostrar como é que funciona a nossa realidade em termos tridimensionais então ele vai pegar primeiro no triângulo ele está-nos aqui a mostrar quais são os que é infinito a quantidade de e vai começar a trabalhar primeiro com o triângulo então pega em triângulos e junta os três triângulos e consegue fechar esses três triângulos perfeitamente e por baixo fica exatamente um triângulo igual então está aí um sólido o primeiro sólido mais simples de todos ele até mostra em papel aí vai acrescentar um quarto sólido um quarto triângulo ainda dá para fechar ele conseguiu dobrar os quatro triângulos e fechou criou uma pirâmide de quatro lados mas ainda está aberto em baixo como se fosse um quadrado mas aí pega e cola uma nova pirâmide também e criou com triângulos todos iguais criou um sólido vamos aqui porque está andando muito rápido mas acho que está dando para entender para toda a gente ou seja esta forma tem os triângulos todos iguais todos os lados são iguais e o princípio básico é o triângulo então com o triângulo nós já estamos a ver aqui que com o triângulo dá para construir uma um dois sólidos e agora ele acrescentou um quinto triângulo ainda dá para dobrar ainda consegue criar uma profundidade naquela junção de cinco triângulos e o que é que ele faz com isso aí então o que ele vai fazer é começar a colar esses essa forma geométrica de cinco triângulos que é um pentágono um pentagrama e reparem bem ele faz uma tampa digamos assim com esses cinco triângulos que é essa parte de cima que ele está cobrindo e coloca a tampa por baixo só que ela não encaixa muito bem uma na outra assim ela tinha que rodar ela tem que rodar e aí consegue para criar um um sólido igual de todos os lados ele coloca os triângulos no meio e aí já tem um sólido igual de todos os lados então o que nós vemos aqui é que o triângulo consegue criar três sólidos platónicos mas quando ele acrescenta um sexto triângulo esta forma já não consegue criar três dimensões ela já não dobra para criar profundidade ela fica só em duas dimensões não tem como dobrar aquilo ali interessante isso assim que você acrescenta um sexto triângulo já não dá e um sétimo triângulo então ainda menos fica assim um sétimo triângulo tem que ficar assim para cima porque nem nem dá para fazer mais nada pronto acabou não dá para fazer mais sólidos com um triângulo espero que esteja toda a gente a atender agora ele passa então vamos agora experimentar com quatro lados que é o quadrado então se ele dobrar fizer força para dobrar os quadrados eles conseguem se encaixar perfeitamente cria um cubo consegue criar um cubo então novamente temos um sólido igual de todos os lados com uma forma geométrica 2D reparem que são 2D são o que é que nós estamos vendo aqui o que nós estamos a ver é que fórmulas formas 2D de duas dimensões que é o triângulo e o quadrado conseguem-se juntar umas nas outras e formar formas de três dimensões certo então o triângulo triângulo gera três sólidos platónicos mas o quadrado já só gera um sólido não consegue fazer mais sólidos do que isto estamos em frente isso é muito interessante como é que coisas do 2D forma para o 3D quando ele junta um quarto quadrado ali aquilo já não consegue dobrar já não tem como dobrar aquilo ali para criar um sólido fica 2D voltou a ser um quadrado olha aí é um quadrado novamente ele pode dobrar assim pode tentar dobrar de alguma maneira mas aquilo não dobra de outro jeito fica sempre 2D então não dá para fazer mais nada com o cubo aí acrescenta-se mais um lado ou seja o triângulo três lados o quadrado quatro lados e agora coloca um quinto lado e nós temos um pentagrama pentagrama não um pentágono e consegue-se juntar os pentágonos assim e eles encaixam perfeitamente tem um por cima e nos lados ele agora vai mostrar aqui no desenho e nos lados do pentágono consegue colar perfeitamente mais 5 pentágonos olha aí perfeitamente olha para formar um sólido é só pegar e colocar outro e o que é interessante é que isso depois já começa a ir para estudos mais avançados é que quando se coloca ele exatamente por cima um do outro ele não encaixa reparem bem ele não encaixa porque as pontas batem uma na outra ele vai ter que rodar 36 graus para conseguir encaixar e isso aí gera já um estudo matemático muito interessante que agora não acaba aqui pronto aí ele conseguiu criar um sólido com mas se eu criar por exemplo quatro lados com quatro ou seja é o pentagrama na mesma o pentágono desculpem mas não consegue fazer mais nenhuma forma assim fechada ele junta junta aqui o pentágono com outros três e não consegue fazer nada não consegue fechar a forma se juntar mais cinco seis aí o que ele faz é uma superfície de dois de dois D aí se quando vai buscar então agora um hexagrana um hexágono que tem seis lados ele aqui já não consegue fechar de forma nenhuma porque eles não encaixam consegue colocar três encaixados do centro mas o quarto já não consegue não vai para lugar nenhum então já não consegue fazer sólidos com formas geométricas com mais de cinco lados só consegue fazer sólidos até cinco lados né ora aí aquilo aqui ele já já começa a entrar numa matemática um pouco mais profunda aqui e pronto vamos deixa eu ver se ele diz aqui alguma coisa que não aqui ele já está entrando depois nas outras dimensões ora para que é que serve nós estarmos vendo isto aqui isto serve para nós nos inspirarmos por exemplo eu trabalhei em eu trabalhei em sistemas de agroflorestais com plantas e nós fizemos experiências geométricas com as plantas e as plantas que estão dentro destes princípios geométricos crescem muito mais e muito mais rápido elas ficam mais nutritivas têm mais nutrientes então estes princípios que nós estamos acessando estes estes movimentos estas geometrias elas têm uma lógica de ser têm uma lógica de ser e nós devemos ter trazer isso para a nossa própria experiência como seres espirituais porque nós somos ponto de consciência o nosso próprio corpo é uma é uma multiplicação disto que está aqui e quanto mais nós conseguirmos inspirar entender estas relações matemáticas geométricas da própria vida melhor nós conseguimos nos organizar agora vamos aqui ver agora vamos ver o anti eu não tive tempo disponibilidade para conseguir organizar todas as imagens nós vamos entrar agora no google para ver aqui algumas coisas reparem como nós aqui deixa-me abrir aqui a partir daqui como nós tivemos a trabalhar a ver a harmonia das linhas reparem a harmonia matemática que surge aqui reparem que isto tudo se encaixa muito bem nós estamos procurando como é que se encaixam as coisas de uma forma perfeita para organizar para podermos podermos entender como é que nos relacionamos melhor uns com os outros como é que fazemos construções mais sólidas mas agora reparem nisto que está aqui vamos aqui abrir o google e vamos vamos olhar vamos olhar a estrela que é conhecida como a estrela dos judeus certo vou até botar em português porque em português encontra-se bem certo então vamos ver aqui este princípio certo quer pegar uma imagem assim que nos mostre melhor reparem bem nesta imagem nós estávamos ali a descobrir formas de das formas geométricas se encaixarem de forma harmoniosa mas reparem o que é que está aqui um triângulo entra dentro do outro para que isto seja formado um dos triângulos tem que furar o outro porque aqui o que nós estamos vendo aqui dentro dos princípios que eles utilizam não são por exemplo um triângulo aqui em cima pequenino e o outro aqui não são seis triângulos colados uns nos outros não não é isso que nós estamos vendo aqui o que nós estamos vendo aqui são dois triângulos enfiados um no outro então aqui nós já começamos a ver um princípio agressivo da utilização da geometria que é uma geometria invasiva vamos ver se eu consigo encontrar aqui três dimensões o que eu queria ver era em termos de triângulos só que não consigo ver agora eu não tive assim a disponibilidade para ir mas vocês entenderam o que é que eu falei o que nós estamos vendo aqui são dois triângulos se enfiando uns nos outros um no outro a partir daqui isto já começa a não funcionar ora este tem sido nós sabemos muito bem não estamos aqui a falar com com pessoas ingênuas acredito que todos os que estão assistindo agora agora os que estão assistindo agora os que irão assistir depois lá mais adiante quando eu botar isto aqui na internet que eu acho que eu estou gravando eu acho que eu botei isto para gravar não foi deixa lá ver aqui acho que foi está gravando os que irão assistir e aí eu já não sei mas os que estão assistindo agora eu acredito que ninguém está aqui ingênuo então esta é a força que está dominando todo o sistema financeiro o sistema corporativo no mundo quando nós vamos fazer a pesquisa vemos comprovadamente que estes caras todos que estão ligados em nível presidencial e a nível corporativo a nível político e religioso está tudo ligado nisto aqui e este é o princípio da organização da sociedade atual é invasão é penetração dentro invasiva por isso é que os caras estão espetando agulhas nas pessoas porque é esse triângulo entrando dentro das pessoas por isso é que eles fazem genocídio o genocídio é a destruição da carne humana é esse triângulo entrando um no outro por isso é que eles invadem a mente das pessoas e querem dominar a mente das pessoas porque é essa invasão que eles estão fazendo eles não estão buscando a forma harmónica geométrica das relações humanas seguindo os princípios matemáticos da geometria sagrada aqui nós já estamos a estudar o que é a geometria sagrada é quando nós pegamos nos princípios matemáticos de funcionamento de criação das forças da natureza e as trazemos para as relações humanas essencialmente é isso e estes caras estão fazendo isso tudo de forma invasiva que é isso que isto aqui representa é uma invasão é uma destruição porque um triângulo destes para entrar dentro do outro tem que haver uma destruição no desenho é que não há destruição eles aqui estão bem encaixadinhos porque é um desenho mas se nós pegarmos em duas formas sólidas e quiser fazer isso tem que haver uma forma de destruição por isso é que o sistema de organização deles vamos mesmo assim para para como é que se diz vamos mesmo para as teorias vamos mesmo para as teorias por isso é que é isto aqui isto que está aqui é assim este é o princípio de organização administrativa dos países das corporações das religiões é isso que está aqui porque eles simplesmente eles pegam numa forma que não é harmónica porque esta pirâmide tem quatro lados e eles criam um sistema de administração das relações humanas por isso é que não está funcionando porque eles não encaixam reparem bem a diferença que é haver relações humanas inspiradas em encaixes perfeitos de formas geométricas como nós vemos aqui são formas criativas não invasivas não destruidoras de relações humanas com inspiração em formas geométricas e olha o que é que nós conseguimos olhem a beleza dessas formas geométricas não é por acaso que quando nós vamos olhar por exemplo vamos olhar aqui chakra como é que eu coloco design sei lá não sei bem assim chakra design não é por acaso que nos tempos antigos se inspirou este tipo de geometria para os chakras não é por acaso não é porque isto aqui é o encontro harmónico das linhas de vibração não invasivo não destruidor este é o princípio deixa eu ver se eu encontro aqui uma legal mais simples porque isto é que é grande esta imagem então o que nós vemos aqui são princípios vamos começar dos chakras mais simples o que nós vemos aqui são princípios geométricos matemáticos mas não invasivos não destruidores reparem que as pétalas as pétalas dos chakras estão respeitando o espaço de cada uma não há não há uma penetração não há uma invasão não é porque é que eles fizeram isso dessa maneira isto são imagens que hoje estão estilizadas digamos assim para os tempos modernos da nova era aqui ocidentalizada mas isto vem de inspirações de uma cultura milenar aqui havia o entendimento disto que está aqui não é quando os caras pegam isto que está aqui que nós estamos vendo este princípio geométrico que está aqui e começam daqui a ir buscar porque isto que está aqui é flor da vida como chamam eles dizem que a estrela dos judeus nasce daqui disto aqui aparece mas quando a estrela dos judeus é criada ela é criada por cima disto tudo que está aqui e de uma forma geométrica invasiva destruidora não tem nada a ver com esta flor da vida que nós estamos vendo aqui a flor da vida vamos ver se eu consigo encontrar aqui flor da vida geometria vamos ver se pronto está aqui vou encontrar aqui uma mais simples sem grandes efeitos isto que nós estamos vendo aqui é o resultado oh mas fica preto mas vocês estão vendo isto que nós já estamos vendo aqui pronto aqui está um belo exemplo legal vale que em internet encontra logo as coisas rápido o que nós estamos vendo aqui é o encontro de formas harmónicas de geometria que começa com o círculo isto é uma reprodução da multiplicidade até celular acontece assim quando um embrião é formado ele forma-se assim uma célula quando ela começa-se a multiplicar ela começa-se a multiplicar desta forma e isto é tridimensional nós aqui estamos a ver só com duas dimensões mas ela é tridimensional quando chega aqui reparem que eles começam a colocar desenhos por cima da flor da vida só que estes desenhos que eles estão colocando já começa a ter o princípio destruidor ora vai haver muita gente esperneando me ouvindo dizer isto porque isto que está aqui é a árvore da vida judaica e tem estudos e mais estudos em cima disto e altamente complexos e as pessoas acreditam que isto aqui é o caminho e a representação do conhecimento superior só que este conhecimento superior vem lá do outro cara que é o Jeová que foi o grande homicida no Antigo Testamento então como nós começamos a olhar este tipo de formas geométricas como esta que está aqui esta forma geométrica que está aqui ela nasce a partir daqui só que ela é altamente destruidora mais uma vez ele vê o Cuba o Cuba está aqui só que o princípio cúbico e desta desta pirâmide invasor uma na outra não é por aí que a civilização para e eles têm estado a usar estes sistemas de organização e sistemas de percepção da realidade para fechar as pessoas dentro de cubos ora a realidade é muito mais criativa do que isso a geometria ela pode ser usada para princípios de organização humana de organização corporativa estatal mesmo de governos de forma destruidora invasiva que é o que está acontecendo isto que eu tenho trazido até aqui e que nós podemos ir até aqui esta flor da vida aqui sem isto que está aqui isto tira isto daqui esta árvore daqui isto aqui é a vida isto está representado em templos antiquíssimos gravado em paredes ora para se chegar neste nível de desenho é preciso muito conhecimento matemático não é uma civilização qualquer que vai chegar neste tipo de desenho não então o que não quando se vê isto aqui um cubo aqui dentro e se resume ao cubo está simplificando algo que é muito mais belo muito mais criativo que tem muito mais possibilidades de construção de organização de relações portanto que isto é uma flor isto é uma flor que está aqui e os caras fazem isto aqui um cubo e dois triângulos enfiados uns nos outros bom isto aqui mais uma vez foi trazer aqui percepções para que possa ser inspirado para que nós possamos inspirar soluções para a nossa vida para todo este caminho que nós estamos trilhando se alguém quiser falar é só clicar no vosso nome fazer pergunta comentar alguma coisa trazer mais alguma percepção é só clicar no vosso nome e clicar no acenar que eu abrirei o microfone para falarem bom não havendo ninguém querendo expressar se não houver ninguém querendo expressar então tem algumas pessoas aqui que estão ah está aqui embaixo espera aí que eu não estava vendo Eli Eli Nowatsky por favor fecha o teu micro ou está querendo falar não é porque algumas pessoas entraram antes de eu fechar o micro e e aí conseguem abrir Oi Vera pode falar clique no seu micro para falar Boa noite pessoal então eu perdi né o chat cheguei atrasada mas eu já estou vendo ali que falaram da da flor da vida né o símbolo legal alguns símbolos da medicina nossa medicina natural achei legal achei legal esse tema eu perdi não deu para eu chegar exatamente na hora e eu queria muito assistir porque eu trabalho nessa área quântica né nessa energia nessa nessa dinâmica sabe que as pessoas não conhecem não sabem não sabem o que é isso é novo né para muita gente que não conhece e nós temos um poder incrível interior gente vocês não tem noção do poder interior que nós temos com relação a essa medicina eu chamo de medicina natural porque é uma medicina natural é uma coisa fantástica é uma criação que eu fico é um espetáculo sabe e através desses símbolos símbolos quânticos né que representam a nossa vida se todo mundo fizesse assim realmente um estudo profundo do que realmente acontece dentro do nosso interior sabe é uma dinâmica muito grande de energia que nós temos nós somos pura energia pura energia então era só isso Daniel obrigada grato Vera pela contribuição Oi Aline pode falar só clicar ali no micro boa noite Oi boa noite eu não ia nem falar porque eu precisava ninguém ia falar ainda bem que a Vera teve coragem de levantar aí mas é mais assim é uma outra perspectiva que eu tinha né talvez eu reveja mas até então é a que eu tenho é sobre essa estrela de Davi sabe eu sempre encarei ela olhando assim pela geometria dela não como invasão mas sim como eles usando alguma coisa que tem a simbologia forte que é o triângulo que o número 3 está ligado à espiritualidade né e apontando para o céu e para o inferno e ninguém consegue tocar o céu né sem conhecer as profundezas do inferno pelo menos é isso que eu acho que está me norteando esses dias esses anos esses meses que a gente está passando por tanta mudança eu nunca tinha encarado e eu quis trazer essa reflexão assim como algo invasivo eu eu via mais mesmo como um entrelaçamento ainda que agora justamente posso talvez eu abra minha perspectiva em relação a isso de invasão mas eu enxergava como justamente essa questão do 3 está ligada à espiritualidade e está apontando para o céu e ao mesmo tempo o inferno que são dois triângulos que como eu disse na minha visão não se invadiam se entrelaçavam e é isso é só mesmo para sei lá abrir um pouquinho a mente do que pode isso ser de fato Grato Aline eu estava aqui procurando eu tinha já umas imagens prontas e eu cada vez que eu quero usar elas eu não consigo encontrar aí mas pronto está aqui uma que nós podemos ver esse sistema que eles trazem desse sistema da estrela de Davi que é um cubo eles simplesmente fecham tudo em um cubo nós vemos no sistema religioso o cubo está nas 3 principais religiões monoteístas vemos que a cruz usada pela igreja católica é um cubo aberto como nós estamos vendo aqui se fecharmos a cruz é um cubo nós vemos deixa eu ver a estrela de Davi se nós virmos a estrela dos judeus ela é um cubo queria mostrar aqui não sei se toda a gente está familiarizada mas como depois também vou lançar isso aí deixa eu ver se eu consigo ver aqui uma imagem mais aqui talvez quem está assistindo talvez já toda a gente saiba o que é que eu estou falando mas como está aqui olha que legal pronto um cara aqui já criou uma imagem já bem explícita sobre isso e facilita pronto as 3 religiões não está com muita nitidez mas tudo bem as 3 religiões são um cubo não é? há cruz que fechada é um cubo em Meca que é o grande centro energético de peregrinação muçulmana é um cubo negro e a estrela dos judeus nasce também num cubo ora tudo isto traz uma simbologia muito forte cubo tem 6 lados e é a representação de satúrnica saturno é o 6º planeta que é crónomos o deus do tempo que tudo devora devora os seus filhos quando nós contamos os planetas é Mercúrio Vênus Terra Marte Júpiter e saturno que é o 6º planeta então todas estas religiões elas estão muito ligadas ao culto de saturno e é nisso que eles estão fechando as pessoas eles criam um sistema invasivo não é? de de uma geometria invasiva um cubo entrando dentro do outro de um triângulo entrando dentro do outro e tudo fechado dentro do cubo tanto que hoje nós podemos ver o cubo eu não sei qual é o resultado porque eu nunca procurei isso assim deste jeito nós podemos ver o cubo em Hollywood nos filmes de Hollywood e parece um cara parece um cara espera aí o Hollywood movies deixa eu ver aqui o cubo está sendo usado em muitos filmes ó cubo tem um filme que é o cubo tem no 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 Marvel por exemplo tem deixa eu ver aqui o o cubo da Marvel que é o como é que se chama o agora não esqueci meu nome tem o cubo que aparece na Marvel que todo o tesserato é isso toda a questão é a volta deste cubo e muitos muitos filmes ao redor do cubo eles estão botando isso na cabeça das pessoas ou seja uma forma pouco criativa pouco criativa dentro do contexto onde eles estão fazendo então a geometria ela pode ser muito influencia imensa a percepção das pessoas eu tomo aqui por exemplo vamos aqui olhar São Paulo vamos ver assim até vou colocar em inglês above não isso pronto está aqui enquanto estou procurando mas mesmo a cruz eu já tinha visto essa questão do cubo mas assim a cruz simbolicamente falando também a verticalidade estaria sendo ligada ao fogo e a horizontalidade à água ainda assim eu não acho um símbolo como eu disse eu vou digerir tudo isso que foi falado hoje eu não acho uma coisa assim como eu não acho eles podem até tentar tentando isso mas eu não interpreto dessa maneira sabe porque é a nossa percepção mesmo de do que a gente vive do que a gente almeja é o cruzamento mesmo é a cruz de a gente saber balancear a parte que a gente quer acender e ao mesmo tempo que está aqui na matéria com a água e o fogo é isso e isso é o que a igreja católica te colocou na cabeça porque a cruz representa o lugar onde um mestre o divino mestre foi crucificado então só isso aí é um lugar de sacrifício é um lugar das coisas mais violentas que existem isso é o que eles querem colocar na cabeça das pessoas e então colocam a cruz em todo lugar com Cristo ensanguentado pendurado a cruz é o cubo é tipo uma alienação exatamente é uma alienação aí arranja um monte de justificações ao redor explicações pseudo intelectuais ao redor mas o que verdadeiramente é que estão fechando a mente das pessoas não é a igreja católica que eu cheguei a eu não vou longe não além foi em outras foi em estudos filosóficos mesmo que eu procurei há muito tempo atrás e mas eu estou entendendo o que você está falando como eu disse eu estou aqui aberta a percepção até porque eu gosto muito dessa parte de coisa sagrada de simbolismo mas eu não acho que seja foi aliás a mim não chegou através da igreja católica meu Deus vou te falar então na questão da alienação os filmes por exemplo terns não e não não são eu Ah, eu não estava falando. Eu estava com o micro desligado. Eu estava dizendo, espera aí, Alice. Eu estava dizendo que a cruz é mais uma das coisas que quiseram intelectualizar quando ela, na verdade, representa outra coisa. Eles sempre estão fazendo isso. Eles dizem que as coisas querem dizer uma coisa quando as coisas querem dizer outras coisas. Eu não sei se eu aqui, eu fechei. Eu pensei que eu estava falando aqui no micro e não estava. Eu fechei os vossos micros, a Aline e a Vera. Porque tem outras pessoas aqui querendo falar, certo? E eu estava dizendo que é o que eles costumam fazer. Eles pegam nas coisas que não são positivas e querem trazer as coisas como se fossem positivas. Hoje em dia é o que mais se encontra. É chamar mal o que é bom e bom o que é mau. E a cruz, a cruz e todo esse sistema cabalístico é uma coisa altamente negativa. Não é por acaso que se se refere à grande conspiração mundial, a cabala. Não é por acaso que se chama, que é a cabala negra e tudo isso. Não é por acaso não. Mas vale a pena estudar. E eu estava querendo mostrar aqui, antes da Alice falar, eu estava querendo mostrar como é que o cubo, ele é uma predominância nas cidades hoje em dia. Se nós olharmos aqui os prédios, todos eles são baseados em cubos. São cubos uns em cima dos outros. São cubos encaixados. Nós olhamos um prédio que seja um paralelopípedo, porque ele é retangular, mas eles são quadrados uns em cima dos outros. Encaixados uns ao lado dos outros, uns em cima dos outros. Há janelas. Quando nós olhamos estes ritmos de janelas, isto aqui foi o que eu falei, não sei se eu falei na última vez. Estas janelas assim, ritmadas, tudo isto aqui, isto é o pensamento militarizado, é o pensamento controlado, ritmado, tá, 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 sem criatividade, sem poder abrir a energia criativa das relações humanas. Tudo é cinzento, tudo é escuro e ritmado, tá, 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 as janelas todas, tudo tá, 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 tá. Daí nós vamos andar na rua, são as árvores tudo em fila, os postos de energia tudo em fila, os riscos da estrada, tudo em fila, tudo tá, 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 aquele ritmo. Tudo é cubo. É isso que o cubo faz. Esse pensamento cúbico. Os caras estão prendendo as pessoas nesse pensamento não criativo. E as cidades são o reflexo disso. As cidades, ou estes prédios aqui, são torres. Nada, nada, tudo pouco criativo. Olha-me essa imagem que nós estamos... É isso que nós estamos a construir. Isto é uma das cidades que eu... Assim, é um lugar que eu não tenho vontade nenhuma de visitar. São Paulo. Olha-me isso aí. Eu vou fazer o quê aí? Olha aí. É impressionante. Eu quando vi as primeiras imagens de São Paulo, eu fiquei assim, boca aberta. Meu irmão, o que é que é isto? Mas depois, quando eu comecei a ver imagens da cidade do México, ainda pior que São Paulo. É incrível, não é? Alice, é só clicar no teu micro para falar. E aí você me deu um ótimo gancho, porque eu moro em São Paulo. E isso tudo que você disse, eu reafirmo. E causa angústia. E nesse momento... Assim, eu ia falar uma coisa, mas eu vou pegar daí, de onde você falou. dessa forma cúbica e que entrou num processo de aceleração nesses últimos tempos e da pandemia, desse momento da pandemia para cá, o processo está mais acelerado. Os bairros onde havia ainda a questão da história, as construções, mas os casarões, as construções antigas, os bairros mais populares, residenciais, você não tinha a uniformidade. E hoje a gente tem a uniformidade. O que está acontecendo? Por exemplo, o bairro que eu moro, eu estou mudando dele, porque eu consegui encontrar um outro lugar mais distante, onde eu tenho a natureza mais próxima, as árvores e tal. Neste momento aqui, eles já demolizam, eles estão, assim, num processo de demolição das casas, da história. Então, assim, tem vilas que estão sendo derrubadas para serem construídos esses cubos, esses prédios, e assim. E é tudo dentro desse sistema smart city mesmo, e enquadrando mesmo. Então, isso está ficando sufocante. E quando a gente tem essa consciência, é mais difícil ainda de lidar com isso. Só de falar já dá angústia. E eu queria te falar uma coisa. Eu gostei muito, Daniel, quando você falou da sobreposição. Você foi colocando as formas, a criação das formas a partir do triângulo, daí formando o tetraedro, o exaedro, e aí, quando surge a árvore da vida, que realmente, quando você falou, eu olhei para aquilo, ela não é natural. É uma sobreposição de formas. E eu olhei, eu não gostei do que eu vi. e a gente vê sempre as pessoas falando dessa forma. E, de repente, ela começa a não ser natural, como também não é natural. Pelo menos, é o que eu entendi um pouco. Como não está sendo natural esse reset, porque está acontecendo um reset na cidade. Nesse momento, nós estamos vivendo, quem está na cidade grande, principalmente, em metrópole, isso está acontecendo de forma extremamente acelerada. Essa demolição e essa construção desses cubos, esses ambientes. Isso me faz lembrar o Rudolf Steiner, quando eles começam a falar de arquitetura na antroposofia, e que existe lá uma questão uma questão de você criar espaços internos onde você vai morar que não são ângulos retos, e sim formas mais orgânicas. Tem construções que elas têm toda... Existe essa preocupação da construção mais orgânica e não de ângulos retos. E uma coisa que eu não sei se aí eu viajei, Daniel. Quando você falou, eu até anotei aqui a coisa do... da fluência... Isso. Deixa-me, enquanto tu estás procurando aí, deixa-me comentar só uma coisa que tu falaste aí. Em relação à árvore da vida, deixa-me eu colocar aqui, eu não falei que a árvore da vida não era natural. O que eu falei é que a sobreposição que fazem sobre a árvore da vida, isso é que não é natural. Porque eles vão pegar a flor da vida, não é a árvore da vida, desculpe. Deixa-me colocar aqui para nós sabermos o que é que estamos a falar. Flor da vida... Mas tem a flor da vida e a árvore, não é? Tu falaste do quê? Eu falei da árvore. Ah, da árvore. Sim, sim, desculpa. Falar de árvore... A flor é orgânica, mas a árvore parece a sobreposição de várias formas, não é? Exato. Ela é uma invasão sobre outras formas sem respeitar o encaixe. Sim, tu ias dizer o quê agora? Isso. E a outra coisa é quando você falou o espaço que existe entre os objetos, quando você colocou uma... uma das primeiras imagens... Isto que está aqui, olha. Isso. E esse espaço que existe entre os objetos, você disse que é o espaço necessário para que flua, para que... porque não pode ter um encaixe rígido, né? E aí, hoje, eu ouvi alguém falando sobre a glândula pineal, que ela fica numa região do cérebro onde tem água e ela, para que ela realmente tenha um funcionamento, ela precisa estar na água onde flua, né? A água tem a questão do fazer fluir. Isso foi só uma imagem que me veio, não sei se tem a ver, mas eu gostei disso, dessa imagem que você colocou, que você tem espaços aí onde... onde... é... dá para respirar, né? Não sei, a imagem que me ficou um pouco dessa figura foi isso. É isso aí, Daniel. Obrigada, viu? Nossa, adorei ouvir hoje. Mexeu com muita coisa. Grata, Alice. Vamos ver aqui. Tem a Vera. Pode falar, Vera. Desculpa a pouco que eu tenho fechado o teu micro, mas eu... Tá. Então, só complementando a parte que a Alice falou aí, ela falou algo muito importante, ela falou da glândula pineal. Alice, eu trabalho com isso, certo? Quando eu toquei na flor da vida, esse símbolo maravilhoso, e que bem você colocou, só que a glândula pineal é uma glândula que pouco a medicina, ela trabalha com a gente. Você sabia que ela tem uma função. Quando você coloca as suas mãos para o sol, você recebe a vitamina D e a sua glândula pineal. Então, não precisa que você tome remedinho, vitamina D, para você produzir no seu organismo a vitamina D, certo? Aqui já estou fazendo um replis sobre os meus atendimentos. Então, quando eu peço para o meu cliente ele colocar as mãos as mãos dez minutos, cinco minutos para o sol, você está ativando a sua glândula pineal, você está se livrando dos eletromagnéticos do celular, certo? Você está se livrando da sua televisão, do seu computador que está ligado, certo? Então, você está protegendo o seu organismo de todos esses eletromagnéticos, porque você ativou a sua glândula pineal, é uma glândula super importante, é a glândula do humor, da alegria, certo? Então, quando você ativa ela, a sua energia vai lá para cima, sua energia fica muito alta. Então, assim, quando o Daniel falou que ia abordar esse assunto, eu fiquei muito feliz, apesar de todos os outros que ele já abordou aí, mas assim, a geometria dentro desse contexto da quântica é fantástico, certo? E muito bem colocado quando você falou a respeito da glândula pineal, que tem outras funções também, muito importante, que eu não vou ocupar o tempo aqui do Daniel. Obrigada. O tempo está sendo de todos, para quem quiser participar. Posso falar, Daniel? Oi, Nicéia, tudo bom? Tudo bom. Daniel, você poderia fazer alguma correlação entre a rosa e as mandalas? Se essas mandalas que a gente vê por aí, se elas são prejudiciais em termos de forma? interessante que quando eu comecei o vídeo a gravar a apresentação, eu pensei em falar sobre isso, mas depois deixei para lá para não complicar. Mas aí agora você vem e traz esse assunto, né? Encontrar aqui um jeito bom de falar isso aí. quando nós entramos em processos meditativos mais profundos para poder transcender a matéria e conseguir acessar percepções mais profundas ou mais elevadas, depende de como é que a gente quer olhar para a coisa, o nível de transição entre o físico e esses outros mais elevados é o nível das mandalas. Tem muita gente que já viu em algumas experiências mandalas aparecerem à frente nessas contemplações de olhos fechados. e esses princípios geométricos que se apresentam eles são simplesmente são estes princípios que nós estamos vendo aqui porque o que nós estamos olhando aqui em termos sólidos em termos matemáticos são representações materiais de forças naturais que são espirituais e quando nós começamos a sair do corpo para acessar a real realidade às vezes nem é tanto para acessar a real realidade pode ser até em outras situações mas quando a pessoa começa a sair do corpo muita gente tem consciência que passa por esse nível que é o nível das mandalas tem algumas pessoas que ficam tão maravilhadas com as mandalas que ficam só ali contemplando as mandalas se movimentando tipo um caleidoscópio o que às vezes se torna um pouco perigoso porque a pessoa fica maravilhada com algo que não serve de nada não serve nada para ela própria ali naquele momento mas essencialmente é isso as mandalas são que se faz aqui em quadros em várias coisas obras de arte elas são inspiradas desse nível que é um nível muito baixinho é o nível de transição do físico para um nível não físico não sei se eu respondi sim obrigado Daniel dentro disso que você falou e que a Nisseia perguntou então assim existem porque agora virou uma febre falar de mandalas e eu vi alguém falando uma pessoa que trabalha com terapia com mandala dizendo que precisa ter um certo cuidado eu te agradeço você ter falado dos exercícios de colocar a palma da mão inclusive eu indico a mandala para as pessoas utilizarem as pedrinhas sim mas a minha questão é essa existem várias mandalas e vários tipos de mandalas não é possível que existam mandalas que ao invés de trazer de fazer o bem possa desequilibrar por conta das cores parece que existe todo um trabalho de terapia que tem que tomar um certo cuidado de que tipo de mandala você pode aplicar em um tipo de pessoa para que ela pode servir tem as mandalas de cura mas eu não sei é uma coisa que eu acho que aí tem que estudar mais a fundo perfeito e obrigada pelo exercício vou fazer das mãos no sol estou precisando quer falar uma coisa sobre isso Vera você diz que trabalha com isso pois é achei interessante a colocação da Alice e da Nicea quando elas colocaram sobre as mandalas mandala de luz quem já ouviu falar mandala de luz alguém já ouviu falar como você disse tem várias mandalas nós trabalhamos com a mandala de luz que é a busca interior você pode utilizar aquelas pedrinhas pretas a gente recomenda para as terapias que você utilize os brincos de mandalas quem gosta de usar brinco as pedrinhas a pulseirinha de mandala de luz de luz como você disse são várias as cores não é mas a que representa mesmo a cura interior essa busca interior essa luz é a mandala preta é a negra a mandala negra certo então a gente utiliza muito também nas nossas terapias também certo a gente pede para que a pessoa utilize agora como você falou existe todo um trabalho você precisa estar com seu terreno biológico limpo você precisa passar por um processo de limpeza no seu organismo você tem que tomar os chás que são ressonantes com você que o seu organismo possa aceitar nem tudo que é bom para a Aline é bom para mim nem tudo que é bom para a Aline é bom ou para a Vera Lúcia é bom para a Aline então o organismo da Aline é diferente do meu o meu organismo é diferente do da Aline então tem toda uma especificidade para poder a gente estar fazendo essas indicações e o mais interessante é que vem essa cura é uma cura que não tem explicação quando eu conheci esse método eu fiquei assim encantada é uma história muito longa e depois eu vou contar para vocês como surgiu tudo isso começou através de um problema capilar que eu tive e enfim é uma história muito grande mesmo depois eu contarei para vocês e hoje eu trabalho com isso também ajudando outras pessoas a encontrar saúde paz interior e essa luz que o Daniel tanto fala obrigada gente é existe um processo que o sistema de controle e opressão não quer é que nós tenhamos a liberdade de estudar de fazer pesquisas dentro das forças da natureza e existem muito tipo de forças da natureza que precisa de muita prudência para usar certas coisas porque o que não falta é experimentalismo existe muita coisa de sendo experimentada se se assumir o experimentalismo e aquilo que faz a experiência e aquilo que recebe a experiência estiverem de acordo com a experiência em si tudo bem agora experimentalismos sendo dito que tem certeza dos resultados isso aí já não é muito seguro não mas o sistema não quer que as pessoas utilizem procedimentos diferentes daqueles que o sistema considera como oficiais ilegais aceitos e nós vemos isso na questão da saúde isso é muito forte muito forte mesmo por exemplo eu não sei se isso foi a nível nacional se foi aqui no Ceará só e por acaso nem sei como é que está essa situação agora mas eles andavam fazendo aqui um trabalho para ver se os médicos receitar plantas chás seria só um médico que poderia fazer isso olha qual é o médico que vai receitar um chá deve ser um milhão então eles não querem que as pessoas eles não querem que as pessoas acessem as forças da natureza para poder descobrir formas criativas de trazer saúde e quando nós começamos a olhar com uma forma diferente para a história e a história recente há uns 300 anos para cá que era isso que eu estava mostrando ali aquelas arquiteturas não cúbicas ou então não unicamente cúbicas porque tem algumas que têm até inspiração cúbica mas elas são cúbicas com arte com gosto com beleza com estética elas não ferem os olhos elas não são monótonas elas não são tristes e é o que Alice estava falando que os caras estão destruindo toda a arquitetura que é positiva que é boa para os olhos olharem e estão construindo uns cubos uns em cima dos outros isso é intencional isso tem a ver com a saúde é a saúde física saúde psicológica mental emocional e eles não querem que nós comecemos a mexer neste tipo de coisas a olhar para elas de uma forma um pouco diferente para recuperar a saúde todos nós estamos precisando recuperar a saúde num nível ou no outro uns a nível físico outros a nível psicológico outros a nível emocional mas o que é certo é que o sistema que os caras têm vindo a impor tem sido um sistema de opressão e condicionalismo de tal maneira que hoje nós somos uma geração de pessoas doentes e estamos aqui procurando encontrar caminhos de saúde tem uns menos doentes do que outros mas todos em algum nível estão doentes de alguma forma intoxicados de alguma forma e nós o que é que nós estamos a fazer nós estamos desintoxicando é isso que nós estamos a fazer tanto em encontros virtuais em conversas em procedimentos em casa com produtos naturais com as medicinas naturais com os estudos que fazemos o que nós estamos fazendo é desintoxicação geral é isso que estamos fazendo e precisamos identificar muito bem o que é que é mau e está sendo chamado de bom isso é uma coisa que é muito importante nós fazermos essa diferenciação eu acho que Aline ainda está aí eu sugiro fazer esse estudo Aline Sheldon o seu micro está aberto por favor está aberto e sugiro fazer esse estudo porque essa questão da cruz e até da própria estrela dos judeus isso é daquelas coisas que não é bom e tem vindo a ser chamada de bom verdadeiramente a cruz ela para a civilização ocidental ela tem vindo a representar o sacrifício do divino mestre e é isso que a igreja católica tem adorado é o sacrifício de uma pessoa nem precisaria ser do divino mestre é o sacrifício de uma pessoa e a simbologia que está ao redor disso é uma simbologia mentalmente cúbica fechada podem outras vertentes também estar a estudar a cruz mas a origem dela é isso aí é um cubo é fechado se nós conseguirmos expandir essas geometrias para percepções não fechadas aí elas podem se tornar positivas mas é preciso saber abrir esses espaços para a consciência porque hoje em dia tanto a cruz quanto a estrela dos judeus e outras simbologias mais o cubo em si não são positivos estão sendo usados dentro da força satúrmica dentro da força do controle mental de a operação e é isso que nós precisamos começar a reconhecer essa imagem que eu mostrei de São Paulo mostrando aquele ritmo todo da cidade a cidade é um ritmo de marcha de soldados de obedientes de submissão de sistema triste depressivo cinzento é disso aí que a gente precisa tomar consciência e nos libertar começar a ter consciência de geometrias mais criativas mais belas que se refletem nas relações humanas no modo como nós construímos projetos por exemplo quem trabalha com crianças é professor tendo inspiração nestas formas geométricas coloridas bonitas vivas consegue fazer trabalhos com as crianças de uma forma bem noutro nível noutro nível a pessoa se tiver uma inspiração de uma cidade ritmada obediente feia triste quando vai trabalhar com crianças o que é que essa pessoa transmite então estas imagens que eu estive aqui mostrando tudo isto que a gente está aqui porque é uma apresentação o que eu trouxe aqui é apenas um início de um estudo que nós estamos fazendo de consciência natureza e sobrevivência ainda iríamos chegar na sobrevivência porque o primeiro pedido para abrir este estudo foi para falar sobre métodos de sobrevivência ainda não chegámos lá ainda haveríamos chegado a falar sobre plantas medicinais haveríamos chegado técnicas de construção assim emergenciais digamos assim logo de primeira mão chegar no meio do mato e conseguir construir abrigos que podem depois servem logo para servir de abrigo mas que podem depois ir sendo melhorados até se tornar realmente edificações confortáveis bastante confortáveis mas inicialmente é preciso ter noções de sobrevivência de orientação como é que a pessoa entra dentro de um mato ou anda e consegue saber para onde é que está indo existem muitas formas de nós conseguirmos aprender isso todas essas coisas para nós criarmos dinâmicas de relações humanas e organização humana mais criativas mais belas mais saudáveis pacíficas amorosas em harmonia com as forças da natureza precisa que nós entendamos como é que este mundo onde nós estamos funciona quais são as bases os alicerces o tetraedro é o tijolinho reparem bem quando eu descobri isso para mim foi assim também em termos de percepção de geometria foi um geometria mesmo natural eu não gosto muito de chamar de geometria sagrada às vezes eu coloquei o nome geometria sagrada para as pessoas entenderem do que é que estava falando mas é uma geometria natural e nós quando eu descobri esse tijolinho que é o tetraedro eu fiquei maravilhado com o tetraedro já fiz vários estudos ao redor disso de encaixe de uns nos outros e encontrar como é que como é que isto pode ser transportado para este tipo de conhecimento transportado para melhorar o próprio mundo como é que a partir daqui nós podemos criar modelos civilizacionais mais pacíficos amorosos mais eficazes em muitos níveis se não em todos como e o princípio está aqui esse é o princípio quanto mais nós tivermos contato com este tipo de conhecimentos mais animados ficamos mais vivos nos sentimos e mais inspirados ficamos para criar um mundo um jardim neste mundo que é o que precisa este mundo precisa ser um jardim um pomar gigante para que ninguém passe carência nenhuma então meus amigos já são 22 horas e 13 minutos tivemos aí algumas inicialmente algumas dificuldades técnicas porque caiu a energia aqui tanto que eu quando iniciei quando fui fazer a introdução eu já estava me repetindo e eu não estava conseguindo me inspirar muito bem na repetição porque uma coisa é a gente falar uma inspiração logo na primeira vez outra coisa é ter que repetir a inspiração estava um pouco não foi tão fácil o início mas é isso se mais ninguém tiver nada a acrescentar se alguém tiver por favor esteja à vontade mas se mais ninguém tiver nada a acrescentar eu vou encerrar por aqui agradecendo imenso a vossa participação a vossa presença e que nós possamos continuar a avançar com estes estudos que estão acontecendo às terças feitas aqui no grupo às oito horas da noite e no próximo estudo eu ainda não sei o que é que eu vou trazer durante a semana a quesito vai ver para onde é que vai então meus amigos agradecendo mais uma vez a todos desejando muita saúde em todos nós guarnição divina em todos nós que possamos trazer cada vez mais alegria e soluções para esta vida e muita luz para todos